Aquele príncipe tinha se iludido com todas as adulações dos súditos. De tanto falarem que ele era bonito, forte, alto, valoroso, inteligente, espetacular, maravilhoso. De tanto ser elogiado falsamente, inclusive pelos ministros, aquele príncipe foi se tornando cada vez mais prepotente. Cada vez mais pretencioso, realmente acreditou em tantas adulações. Acreditou nos falsos elogios e acabou achando mesmo que era um portento da natureza. Um que nascia a cada um bilhão de anos, se achava iluminado, extraordinário. E um dia, esse príncipe pretencioso saiu com uma bela comitiva a pé para percorrer uma trilha no meio da selva. Ele ia à frente, todo orgulhoso como se fosse o dono do mundo, pisando forte, erguendo bem os ombros, estufando bastante o peito, murchando a barriga o máximo que podia, erguendo bem o seu nariz e indo em frente com a sua realeza e os súditos atrás. Até que no meio do caminho ele parou, porque tinha um mendigo que não saía do lugar. E o príncipe parou diante do mendigo, que estava abaixado com uma coisa na mão, uma coisa branca, que ele observava no meio de uns panos. E o príncipe arrogante disse, Oh mendigo, trapo imundo, vil criatura, imprestável, como te atreves a não dar passagem à minha majestade? O mendigo estava segurando uma coisa branca nas mãos, envolvida por muitos panos. Olhou para o príncipe e disse, Perdoe majestade, é que eu estava observando isto aqui. E ele desembrulhou aquela coisa branca, que era a cabeça de um homem. E o príncipe, quando viu aquilo, deu um passo para trás. O que é isto, uma bruxaria? E o mendigo disse, Não, majestade, encontrei esta cabeça, este crânio, e observei muito, descobri apenas que é um crânio masculino, por causa da forma do queixo e pela maneira do crânio. Mas, observando tanto este crânio, e assim eu estava distraído, sem ver a vossa chegada, eu estava tão distraído, pensando, Será que esta cabeça, este crânio, foi de um príncipe ou de um mendigo? Eu estou olhando até agora, majestade, e não consigo descobrir, neste crânio, qualquer indicação que me mostre, que esta foi a cabeça de um nobre, ou de uma vil criatura como eu. E o príncipe se calou. E o mendigo, que não era nenhum ignorante, apesar de pobre, olhou para o príncipe e disse, Majestade, examine esta cabeça. E estendeu a mão, assim, na direção do príncipe, que se recusou a tocar naquele crânio. E o mendigo disse, Majestade, pegue e examine, por favor, e me responda, se este crânio, se esta cabeça, que já foi de um homem como eu, e como vossa majestade, me responda, se este homem comia belas iguarias, ou apenas o resto que encontrava nos lixos. E o príncipe continuou olhando para o crânio mudo, sem responder nada. E o mendigo disse, Majestade, por favor, contemple este crânio, desta pessoa que já viveu, que já foi, e me responda, se este crânio, se esta cabeça em vida, dormia em confortáveis colchões de plumas de avestruz, ou se dormia no meio do mato na floresta. E o príncipe envergonhado viu que depois que a gente parte deste mundo, ninguém é melhor do que ninguém. Que a morte iguala todos os homens, trazendo ao mesmo nível a que vieram nesta vida. todos nasceram na mesma condição, ninguém nasceu com roupa ou com coroa de ouro, todos nasceram nus. E todos, ainda que tenham tido um destino diferente, uma sorte diferente, se encontram da mesma maneira na hora da morte. estas duas coisas igualam todos os homens, o nascimento e a morte. Alguém em vida pode se sentir iluminado, melhor do que os outros, gênio da humanidade, mas na sequência todos são iguais. E Deus assim fez para mostrar que o ser humano vem na condição igual em todas as camadas sociais e parte da mesma maneira, seja o grande ou o pequeno, o rico ou o pobre. E o príncipe compreendendo estas coisas, disse, meu bom homem, tem desrazão. Dê-me passagem, por favor, e una-se a minha cometida. Eu, majestade, com estes farrapos, sim, com estes farrapos e com este crame. E ande sempre comigo e não me deixe iludir com nada nesta vida para que eu sempre me lembre. E do pó viemos e para o pó voltaremos. e é e é Amém.